E aí DJ L, solta o mandelão, caralho E aí DJ L, solta o mande Arrasadão dizia-lhe a Cap-Mec A novinha se amarrar, a jadão de xereca mec A novinha tudo em praça Ela encosta, ela arrasa, ela pica, ela passa Vai, vai, por cento de ano, a xereca na memória Ela encosta, ela em praça, ela quica, ela passa Vai, 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 vai Solta a batida, vai, 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 vai Ai, 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 ai Tic tac na xoxota Tic tac na xoxota Noidona de school beat Tu senta na piroca Tic tac na xoxota Tic tac na xoxota Noidona de maconha Tu senta na piroca Tic tac na xoxota Noidona de school beat Tu senta na piroca Querida, cheguei Ah, ah, cheguei Ah, ah, cheguei Balança a buceta Buceta, 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 buceta Balança a buceta, 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 buceta Buceta na onda do lança Balança, balança, balança Balança, de ladinho ou de quatro Balança, balança Balança, balança De ladinho ou de quatro Geladinho ou de cor Esse é o DJ MDK E o lugar olha que bobeira DJ MDK Fundo, fundo, moleque é tabu E aí DJ E aí DJ E aí DJ E aí E aí E aí E aí E aí